Salve Maria! Amigos de todo o Brasil, nós estamos começando agora pela Rede Vida de televisão, o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno. Muito obrigado de coração, porque agora você está deixando a gente entrar na sua casa para esse momento santo, momento sagrado, essa hora santa. Eu sou o Padre Lúcio Sesquim, vou te acompanhar então neste dia em que contemplamos os mistérios luminosos, toda quinta-feira são os mistérios luminosos e eu já estou pronto para rezar por você. Por isso, pegue o seu terço e comecemos juntos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então agora dar início contemplando o primeiro mistério. Primeiro mistério luminoso. O batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão e inicia sua vida pública. Que possamos assumir o nosso batismo e sermos cristãos autênticos em busca de um mundo mais justo e santo. Também partilhamos o testemunho que chega aqui para nós na Rede Vida. Vamos ler juntos. Salve Maria, agradeço a Rede Vida por nos ensinar a amar esse Deus que é tão maravilhoso. Eu e minha mãe amamos toda a programação e assistimos a todos os programas. Vocês são uma benção em nossa vida. Simone Floriano de Criciúma, Santa Catarina. Ô Simone, você também é um amor de pessoa, bem como acredito que a sua mãe que faz companhia diária para nós é uma pessoa do bem, uma pessoa de fé, uma pessoa que agora se une conosco em preces. Muito obrigado. E a Rede Vida é isso mesmo. É o canal da família e ela transmite esse amor de Deus. Rezemos por todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Vamos agora contemplar o segundo mistério Segundo mistério luminoso O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná Naquele dia, Jesus transformou água em vinho Que o Senhor transforme a nossa vida, mudando nossas tristezas em alegria Nossas lágrimas em riso e nossas dores em esperança Nós recebemos agora, para rezar, a Elisete, que está em Vila Velha, Espírito Santo Seja muito bem-vinda, Elisete Salve Maria Salve Maria, Padre Lúcio Olha que alegria, que Deus abençoe você, viu Elisete Amém, ao Senhor também Amém, obrigado pela sua presença, a sua família Elisete, eu quero perguntar, para quem nós vamos rezar? Então, eu quero rezar, em especial, a minha família, né? José Carlos é meu esposo, que reza com o Senhor todos os dias pela manhã Muito obrigado, eu fico muito agradecido, um abraço a todos vocês Tá bom, a minha filha Tereza Cristina, que está passando aí por um processo de saúde Que Deus vai libertar ela, se Deus quiser Amém 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 E Isabela, minha filha, meu Gerro Júnior Todos os meus irmãos, minhas irmãs, minha família inteira E ao Senhor, né? Que sempre reza e faz a gente feliz Muito obrigado E ao mundo aí, para que acabe essa guerra, né? Sim, com certeza Tenha paz Claro, Elisete, nós vamos então colocar essas intenções agora, através da fé Sob o manto de Nossa Senhora de Fátima E por isso, pedimos juntos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Dos séculos e séculos, amém Nós vamos continuar agora com o terceiro mistério Terceiro mistério luminoso O anúncio do reino de Deus A presença de Jesus é sinal de que o reino de Deus foi implantado Mas esse reino precisa ser espalhado E isso é um compromisso nosso O reino é dom, pois o Senhor o trouxe Mas é compromisso, pois temos que levá-lo a todos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos, Senhor, do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio E agora e sempre, dos séculos dos séculos, amém Eu quero dar um abraço para toda a cidade de Vila Velha E em especial para você, Elisete Que Deus abençoe, obrigado também pela sua generosidade E agora vamos ao quarto mistério Quarto mistério luminoso A transfiguração de Jesus Diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João Jesus se transfigura e se mostra glorioso como será na ressurreição Que a presença do Senhor em nossas vidas Nos converta e mude o nosso coração Nós recebemos nesse mistério a Neide Que está na Bahia rezando agora direto com todo o Brasil Seja bem-vinda, Neide Salve Maria Salve Maria, Padre Cristo Que alegria rezamos juntos, Neide Deus te abençoe, meu anjo Nossa Senhora te proteja É um grande prazer rezar com você, Padre Ah, obrigado, meu anjo Eu digo o mesmo Seja bem-vinda É um prazer rezarmos juntos Aliás, eu quero Muito obrigada Eu desejo perguntar para você Quais são as suas intenções, minha amiga? As minhas intenções, Padre São para toda a minha família Família Eu tenho a graça da saúde e a paz Que possam ter uma boa preparação espiritual Principalmente nessa Santa Clarésima, né, Padre? Isso, é verdade Preparação para a Páscoa Também por todas as vítimas das enchentes Sim E por você, Padre Que com harmonia sempre conduz esse programa Nossa, muito obrigado Eu fico tão lisonjeado Neide, aceite também as minhas mais sinceras orações Todo o Brasil agora reza Inclusive por tudo que você anunciou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos sai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Muito bem, Neide Nós vamos prosseguir agora contemplando o quinto mistério Quinto mistério luminoso A instituição da Eucaristia Naquela ceia, Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio Ele quis ficar conosco para sempre No pão e no vinho Assim a igreja vive Alimentada e sustentada pela Eucaristia Que possamos aprender a partilha deste pão E ensinar ao mundo a partilhar mais e acumular menos Eu convido todo o Brasil, a Neide Para nós rezarmos também Por todos os que estão trabalhando Para que esse programa aconteça Eles fazem tudo isso com responsabilidade Com carinho, com amor Todos Então a vocês mais uma vez Vocês estão ouvindo Meu respeito acima de tudo Minha consideração Meu carinho E a nossa oração Deus abençoe Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Neide, imensa gratidão por você rezar conosco Deus abençoe muito você, a sua família, as suas intenções Um grande abraço E agora chegou o momento de saudarmos a nossa mãe Que está representada na imagem É o momento da Salve Rainha Com muito carinho eu quero interceder por você Que escreve para mim Que me segue Que faz parte das redes sociais do Padre Siga Padre Lúcio Sesquim No Facebook, no Instagram e no Youtube E todos os dias eu rezo por você Agora então, como filhos de Fátima Rezemos assim Agradecendo e por todos Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A voz para Damos Segredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E agora o momento da bênção Minha água também já está preparada O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Nossa Padroeira da Rede Vida Desça sobre você A água que apresentamos E as nossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Quero muito agradecer a você Por ter rezado comigo E se Deus quiser amanhã Nós estaremos juntos Sexta-feira Contemplando os mistérios Da paixão do Senhor Muito obrigado pela sua audiência e companhia Deus abençoe amigos Salve Maria Tchau 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 Tchau